Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh Senhor, de coração eu vos dou graças Porque ouvistes as palavras dos meus lábios Perante os Vossos anjos vou cantar-vos E ante o Vosso templo vou prostrar-me Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Eu agradeço Vosso amor, Vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei Vós me escutastes E aumentastes o vigor da minha alma Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres E de longe reconhece os orgulhosos Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre Eu vos peço não deixeis inacabada Esta obra que fizeram Vossas mãos Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre 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 Oh Senhor, Vossa bondade é para sempre